Olá pessoal, mais uma vez a Flagbus Rodoviário traz para você mais um vídeo do Flagrando Viagem. Eu me chamo Cássio Santos, apresentador desse canal. No Flagrando Viagem é com enorme prazer que trago toda a informação para quem gosta de viajar de ônibus e que se interessa também em ver a cidade, trajetos e seus pontos turísticos. Bem, para o conhecimento de vocês, levo para as praias de Itaipu e Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. A empresa da vez é a Viação Pendotiba, viação que atua como municipal e intermunicipal. Com seus veículos urbanos e semi-rodoviários. Aqui na Rua Acre, no bairro da Saúde, é que embarcamos no Caio Apache Vip 4 Mercedes-Benz OF1721L. Com seu itinerário atual, Rua Acre Itaipu 770. Podendo haver mudanças no itinerário, como Candelária Itaipu, Rio Itaipu ou Central Itaipu. O que não muda é a numeração 770. E o seu trajeto no início ao fim. Eu vou mostrar a vocês. A viagem dura 1 hora e 10 minutos. Isso no domingo. Já nos demais dias da semana, dependendo do horário, pode durar até quase 2 horas de viagem. Isso por conta da hora do rush no Rio de Janeiro e em Niterói. Veículo com ar-condicionado, comportando 42 poltronas e o imperceptível USB, que se encontra abaixo das poltronas. Ele é o único que faz esse destino, saindo do Rio de Janeiro e indo para Itaipu e Itacoatiara. Iniciando o percurso, percorremos na Rua Acre, até entrarmos na Avenida Rio Branco. Logo direcionamos para a Avenida Presidente Vargas, para então portar a chamada Central do Brasil. A Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Rio Branco. A Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Rio Branco. Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Rio Branco. A Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Rio Branco. Se você tiver ideia ou curiosidade em saber como viajar neste ônibus saindo da rodoviária Novo Rio, sugiro ficar no ponto próximo à rodoviária, na Avenida Francisco Bicardo. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Entramos agora no túnel Roberto Silveira E mais à frente damos de cara no lado direito Na praia de São Francisco No bairro de São Francisco Legenda por Sônia Ruberti Subimos lentamente na longa avenida Rui Barbosa Até chegarmos no topo do bairro do Largo da Batalha Legenda por Sônia Ruberti 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 Ainda na Avenida Francisco da Cruz Nunes Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti